Uma polêmica, boa Julião e Dilson Karate Vixe, escada vezes escada Aí vai ser massa Julião se desentendeu com o Dilson Em um evento de poções Um deu uma encarada no outro E aí começou a soltar farpas um pro outro E já casei essa luta MMA profissional No boxe No boxe Então as lutas caseiras de casa Dougohlinhas voltou Se apresentou pra guerra Que 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 Budugo, vai passar a faca aí Budugo e essa luta já está gerando um burbulho aí nos corredores, tá, tá, não, essa luta aí vai ser a mais esperada aí que eu estou ouvindo aí nos batidores aí essa luta aí já está rolando a aposta aí já, se Budugo perder o vídeo dele, estoura aí, viu é Budugo, pode imaginar que eu estou com o vídeo na mão você viu, legal já tem mais uma luta também fechada, tudo que não ganha não Isaías, Isaías trabalha em pagão, supermercado de pagão Isaías do Jiu-Jitsu contra o William Bruce Lee de Guanambi alô, Bicudo, MMA? MMA, Bicudo está dando a maior força para a gente está auxiliando os meninos no fechamento das lutas e praticamente ele cedou a equipe inteira vai ser a equipe de Bicudo contra o pessoal de fora vai ser Bicudo do Júnior Team contra a equipe de fora e Ron vai se apresentar nessa? está namorador ninguém sabe se quer lutar mais está namorado está um safado fiquei sabendo ele está contratacinado já ele estava no escuro aí me falaram que teve um trio amoroso aí viu, Ron estou sabendo estou sabendo aquela rua de trás aí da rua A estava com a boca nervosa aí é para lá que vai nada fica escondido mas vamos continua, continua vamos treinar hoje eu tive a conversa com o Ron e ele ele está louco para lutar inclusive desafiou já alguém aí mas ele ouviu que foi desafiado e logo ele já desafiou de volta mas vamos esperar a resposta do do oponente para saber se vai sair essa luta ou não já fechamos já com alguns parceiros também não, essa luta é demais é uma espelha de luta do ano ele caiu, você veio para ficar vamos ver, né o evento foi bonito 26 de outubro já é o terceiro evento, né o terceiro evento foi sucesso o primeiro o segundo, o terceiro a gente só vai melhorando já fechamos já praticamente com bons parceiros e eu creio que a divulgação vai começar em breve bom demais a estrutura é a melhor que já deve na cidade quando eu conheço o público ligamento a estrutura top aí o carro de conta também com Atila Atila Adrenalina Atila de Basilão de Basilão creio que a luta dele fechou fecha hoje não sei Kika ainda está se decidindo se vai lutar ou não vamos lutar Netão de seu louro vamos Netão um abraço aí para Netão de seu louro para uns pitbulls você viu Justino Bullis é é o Neto de seu louro também vai estrear agora leva cabeça e eu creio eu creio que logo logo o a revelação da cidade aí para o mundo o Iago Pitbull vai até estrear na MMA logo logo aí sim aí tá certo merece um abraço amigo guerreirão Iago Pitbull as lutas aí que vão sendo fechadas a gente vai passando e vai avisando nas próximas semanas valeu meu amigo agradeço pela presença sempre aberto sempre aberto o final do ano e os lutadores vão vir aqui viu vamos chamar para fechada vai 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 a dialogar a dialogar é pesada um abraço para minha amiga aí Adriana Bombom Marcelo Marcelo Alô Henrique cadê o Javiti tudo na expectativa a gente falou pra vocês chegou novidades na Livras Stories nosso amigo Mário aí pesaram forte no ramo de roupa de livramento o preço é agrebociu lá embaixo roupa as filé os adoram a Livras Stories vem ser Livras Stories bermudas da reserva chegou massa aquele precinho filé mesmo usa aquele material menor da cidade material grosso vem ser Livras Stories galera faz aqui na barbearia Toninho Andrade e não perca cadê hoje vai ter também nossa astróloga é nosso quadro novo aí da astrologia mito nossa guila astróloga fazendo a previsão agora pro seu futuro saindo de Maju previsão do tempo agora previsão da sua vida espiritual como vai sua vida espiritual você vai saber consultar a guila aí viu vou passar o telefone vou se ligar querer fazer uma consulta com nossa astróloga aí nova na cidade quem é Zenaide Manforte mais já era quem manda agora nossa astróloga guila que ele sabe que vai fazer um curso lá no sul do Brasil não sei porquê que ele falou que na Bahia tá fraco com esse ramo é e sabendo que vai aí pra ir pra França aí saber mais as teorias de Allan Kardec aí é guila vem aí com tudo viu alô Yuri manda um abraço aí pro nosso agora corretor de imóveis Yuri Vasconcelos estourado aí gente eu queria ter mais uma notícia pra falar aqui não podia esquecer ó na próxima segunda vai ter o The Voice The Voice Livras é cai de volta o povo tá pedindo tá pedindo o povo tá pedindo ajaiô vai vir aí nosso nosso Jax Brau nosso Sussa Xeló nossa guila sem gado segunda tem segunda tem nossa ação vai ter isso ó avisando o povo perguntou cadê Eliana Eliana gente doeceu esse dia Dudu eles foram pra casa de Eliana uns fala que Dudu viajou a família veio buscar mas tá aí tá aí sabe alguma coisa de Dudu você que é vizinho do Dudu mas Eliana nossa produção não sabe só você que tá sumido vamos buscar hashtag onde anda Dudu e Eliana você foi pra Porto Seguro foi tomar um banho de mar tirar as coisas eu sei que tinha adoecido aí porque tem uns problemas lá cortou a luz ajudei a pagar uma conta vou fazer uma hashtag ajudar a pagar essa luz a casa de Dudu que tá cortada uns fagre foi pra casa da sogra outros fagre foi pra São Paulo que os irmãos veio buscar mas aí o povo tá aí na hashtag volta Eliana vamos buscar ela vamos se localizar onde tá Eliana nossa comentarista oficial também do programa né a nossa Isa a nossa rinha da Conect nosso pop da Conect astróloga da ponta com suas previsões vai vir nossa astrologia aí e dentro de estantes a rainha do stories é ela quer sucesso roda o Brasil todinho quem já conhece vai conhecer mais ainda vamos no trote que é o trote de hoje nosso trote legal quem será hoje o premiado do nosso trote legal vamos ver se nós conseguimos ligar vamos ligar para o 5 de apito lá vamos ver se consegue falar com ele é vamos ver quem é produção aí cadê cadê não tem o número de de buruga não vamos passar para o trote para ele passe aí produção vamos ligar agora vamos ligar para o nosso murrá de livramento nosso lutador ele foi sucesso no mês dessa semana um murrá quem assistiu o standerquete sabe o que é um murrá sabe o standerquete vamos produção que o tempo está correndo produção pari 9827 5891 silêncio meus estúdios alô amigo ô Budugo é Budugo e aí rapaz os caras estão falando da sua luta aí viu doido os caras estão falando aí que o Rogério está ali ameaçando se perder vai entrar a faca aí viu deixa eu falar aqui quem está falando aqui rapaz é o standerquete rapaz você não conhece o lion mais não murrá ô murrá vem cá rapaz aqui é lion o respeito rapaz quem é que está falando quem é lion rapaz ué murrá está se fazendo de esquecido ué quem está falando quem está falando o que rapaz é lion lion do standerquete seu inimigo vou lhe pegar com meu olhar de inglês alô murrá espíritos do mal recadente em murrá vem cá rapaz mas tá bom tá bom pegou vamos chamar nossa previsão do tempo nossa astróloga já está tudo preparado aí para a astrologia nosso bastidor já se encontra ela Juscelia Dourado a rainha dos stories dentro de já já nossa convidada especial da noite toda a galera do centrais Vitinho tamo junto é o garoto é o Alas e Vitão falou Vitão é o Vitinho aí da Connect da Connect é o homem da Bis tamo junto chegou a trazer o adesivo não trouxe da Connect hein papai ainda bem que não improviso eu vou buscar alô Carlão alô Mário livras e stories ei Maroca você é responsável por tudo que acontece sobre o Dugo Mário é verdade vai pegar aí aquele diretão que ele sempre promete vamos chamar nossa astrologia nossa astróloga é nosso oroco vamos mudar tem nossa música aqui viu vai entrar ela tem um cheio do misticismo esse cara é vamos Guila nossa astróloga pode vir que o povo lhe espera pode marcar a luta aquele clima de suspense no ar tá chegando ela a nova mão forte de livramento segura você que daí tá com carregado sai de um relacionamento olho ruim mal olhado namorado reparou a namorada perdeu decepções amorosas aí na sua vida consulte ela financeiro é financeiro também você que tá quedado pode falar você que tá quedado falido aí pode consultar com nossa com nossa astróloga chegue pra cá a rainha da astrologia livramentense nossa aqui da astróloga o que que foi ela volta pode vir não ela deu um queima largada mas vem ela com seu charme e poder vem fazer sua astrologia aí a Inglaterra mandou um alô né alô Gui Léo Nunes Léo Gabriel tá aqui Léo Léo Nunes aí o Rural tá aí ele vai comer sua boia viu Léo o Rural falou que ele vai chegar nessa cadeira ele dá 88 portal é meu Deus do céu a gente escuta a rádio mesmo só sei que Léo passa pagodão na rádio eu já ouvi só sei que Léo que eu sintonizei lá eu não ouvi não não tem um rádio digital pra escrever o nome não cadê nossa rainha da astrologia tá vindo mas seu peixe come seu peixe mandou aí pra Iago será que ela tá vindo na vassoura ela tá vindo na vassoura ela tá vindo ela tá vindo de longe qual é a melhor permissão da cidade a de seu estourada a especial a de peixe só tem lá de peixe não tem outro lugar vamos fazer a rodada da semana e o rural o que aconteceu no rural o povo quer saber que tá acontecendo no rural pois é nossa astróloga tá consultando os astros ali ela tá meditando pra entrar meditando né sempre é assim antes de você entrar em cena tem que pedir os enxurros os orixás e ela tá vindo ela tá chegando deixou sua vassoura e vem olha vindo um charme de beleza caramba daí produção chegou nossa astróloga aí boa noite pra todos boa noite boa noite Brasil poxa boa nova nova astróloga da cidade o que temos para hoje vamos falar de qual sírio a lua hoje está regente para a aires então são fatos favorecidos devido a essa lua cheia maravilhosa que tá prevalecendo alô arianos nós temos agora primeiro então temos aires né aires aqueles que estão nascidos de 21 do 3 a 20 do 4 21 de março a 20 de abril são os arianos isso aí então os arianos num trabalho vai sobrar disposição e autoconfiança mas não exija que tudo seja feito do seu jeito faça algo de que gosta para repor suas energias confie no seu taco na conquista palpite 672276 joga lá viu joga no jogo do bicho 672276 só se a cor é branca tá cor da sorte vamos pro próximo signo você vai mandar sua pergunta também para Guilassolo para os programas viu mande suas perguntas suas dúvidas você que está passando um problema financeiro espiritual amoroso mande perguntas que ela está aqui para falar da sua vida sumiu vamos caçar vamos caçar volta aí você que tem a senha tem alguma pergunta ao vivo aí mande você que está em casa deixa eu ver o que eu queria essa pergunta que foi doutor eu não se eu quiser essa roupa aqui a pergunta é de astrologia 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 tem que ser filtrado perguntas filtradas saiu aqui vamos no Google come aqui achar deixa eu ver vamos achar aqui agora o horóscu não venha mais não não calma calma vamos no nosso horóscu aqui vamos caçar aqui agora cachorro só entrou na igreja e deixou a porta aberta produção vem cá Tamires passa aqui spa aquabronze sumiu perdeu fica toda bronzeada agora para o final de ano está chegando o verão está chegando o horóscu aí vou fazer as perguntas maldó para responder não tire nossa espiritualidade e a paciência e o nosso astrólogo você que está em casa tirou lá ficou restrito foi então vamos voltar amigo vamos 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 para Libra ao próximo ao próximo é touro você que é de touro mande você que é de touro nascido de 21 de abril a 20 de maio é você touro você deve se sair melhor em tarefas que podem ser feitas a sós assim não terá que se preocupar com a competição sua intuição estará mais aguçada com o par reforça a confiança palpite é 867706 sacou é preto olha pôr forte aí pôr forte vamos passar para o próximo signo de gêmeos Luan lá de Ribeirão preto viu Luan Lu lá do Rio no Rio esses aí são nascidos de 21 de maio a 20 de junho são os geminianos né tem também porém duas tracionalidades por serem gêmeos são duas tracionalidades é forte é tracionalidade forte seu lado sonhador ganha destaque você pode se interessar por algo mais mais arriscado inclusive no emprego deixa a implicância de lado com alguém querido com o par muito muito companheirismo palpites 15 8 7 42 sua cor é azul claro seu número dá sorte aí gêmeos 15 87 42 você que está passando por alguma dificuldade financeira amorosa espiritual mande o do mal pior de todas você que é de câncer câncer aqueles de 21 de junho a 21 de julho câncer perigoso maligno você pode dar um passo importante na carreira concentre-se nunca é desejo alcançar e evite colegas muito competitivos evite colegas competitivos se está só a chance de se envolver com alguém para pular viu a chance é agora de se envolver com alguém palpites seu número da sorte 79 97 52 sua cor é prata olha chuva de prata caindo vamos para o próximo signo vamos para seis signos depois volta com mais seis signos leão é leão leão é o toto puje rege o cérebro é reunina se não for vamos saber o que tem para hoje no trabalho troque informações ensine o que sabe e aprenda com os colegas também faça um esforço para não deixar nada para o último minuto um lance a distância conta com boas energias os palpites dos números são 62 98 e 08 sua cor é preto ó ela acertou na cor de preto vamos lá virgem ser virginiana aí não pega ninguém virgem de 23 de agosto a 22 de setembro prepare-se para encarar mudanças inesperadas no emprego é hora de despegar de algo que está incomodando você no romance a paixão aumenta mas uma briga não está descartável logo logo uma briga com a pessoa amada o número da sócia é 90 45 27 a cor é vinho olha olha já já os mais outros seis signos a gente chama de novo para fazer astrologia ela volta já já na nossa parte de hoje nossa astróloga Guila Astroga vamos comer o peixe se alguém tiver uma pergunta sobre amor sobre qualquer coisa pode ser nosso astrólogo mande sua pergunta liga a luz aí meu câmera dá problema aí vamos dá problema aí vamos chamar ela a nossa rainha do stories para fazer parte desse sofá maravilhoso que é sucesso estourado ela que é a rainha do stories o povo esperava ela veio quem falou que não vinha ela está aí vem para cá Gilceira Dourado é a rainha do stories quem é Carlinhos Maia perto dela boa noite boa noite você está aqui minha amiga olha a bola de casa ela se assente nossa amiga bombando aí você se espelhou em uma história assim Carlinhos Maia ou você não segue ele na verdade eu não conhecia ainda não seguia na verdade conhecia só de ver num show mas não sabia que ele tinha essa visibilidade na internet na verdade comecei a acompanhá-lo há um mês atrás eu acho mas eu acho que essa tendência minha de gostar de me colocar de stories já vem desde o facebook na verdade eu vim de lá cheguei no instagram chegou sabe que o instagram é mais bombado venha pro instagram saia do facebook que os novinhos estão aqui as novinhas estão aqui o facebook passou é verdade na real eu fui encontrada no instagram assim de certa forma não é? ah sim mas é eu tava amando o instagram você vai no facebook ainda só dá uma espiada dá uma espiada no facebook mas o meu grande lanche é o instagram nas horas forte isso aí não o saber ninguém eu mesmo achava que você era de fora nasceu no livramento e me falaram que você era de livramento não na verdade eu sou da região de paramilhinho meu pai é de paramilhinho de caraíbas nas regiões de lá mas aí viemos pra livramento e daqui eu parti pra salvador morei 30 anos em salvador e fomos lá a gente realmente se soltou é porque realmente é a capital né? é capital é capital é coisa boa então e aí o relacionamento em salvador me fazia essa história vamos vamos investigar agora salvador na vida de serra salvador foi tudo de bom porque na verdade eu era aquela mocinha digamos assim criada filhinho de papai isso papai não deixava muito fazer as coisas e enfim quando eu cheguei em salvador me vi livre né? e lá nossa senhora né? triolé carnaval praia carnaval ela curte ela roda esse Brasilzão já viajou pra fora do país? não na verdade só chegar até o Paraguai tá bom demais mas roda eu rodei várias cidades do sul a gente segue seus stories bomba demais uma ostentação pesada mas nem em salvador chegou a morar morou solteira apartamento morei família sozinha na verdade eu cheguei quando eu cheguei em salvador eu morei com meu irmão ele trabalhava no Banco Brasil lá e cheguei pra realmente estudar fazer cursinho pra vestibular aquele negócio de querer passar no vestibular aí concluiu na verdade eu levei cinco anos até passar no vestibular acontece com as meras de família só que detalhe só fui passar lá em Alagoas em Maceão aí você morou lá em Maceão teve essa passagem pro Maceão passei fiz quatro anos de faculdade lá na universidade não encontrou nenhum da família de colo não? a gente sempre encontrou eu na verdade sabia onde era a casa de PC faria já estive lá perto e tudo não se relacionou não com a família com a família não não cheguei a esse ponto e o relacionamento vamos falar da vida amorosa chegou você a casar? na verdade foi isso eu curti bastante Salvador primeiro muito daí eu só fui casar por 37 anos idade vem já coroinha nada é a idade pra se casar é então e aí foi quando realmente eu me aquetei mas hoje a relação ainda é casada ou separou tá aqui na verdade assim tem dois anos que eu tipo optei por voltar pra livramento pra dar uma força pra família porque eu tenho uns irmãos especiais minha mãe já tá velha assim que tem um probleminha de joelho e daí eu abdiquei um pouco da minha vida de casada e aí isso deu um certo rolo porque ela tá solteira resumindo ela tá solteira você aí bem tranquila monte de cartas mas tá como é né aparece solteira assim sozinha nunca esse direct bomba seu direct bomba agora do seu instagram esse direct seu direct bomba bomba você ali passando foto eu vi que você vaidosa demais fez um curso de maquiagem esses dias não foi? foi fiz um curso de maquiagem pra aprimorar na verdade assim eu sou autodidata na verdade eu fui tentando e vi algumas dicas esse maquiagem você me ensina eu perfeito parabéns dá pra trabalhar isso segura Amanda concorrência aí segura ela ela tá chegando e seu direct então você vaidosa eu não dou muito conta pra dizer a verdade porque realmente nossa são muitas mensagens realmente eu até gostaria de me colocar mais assim porque é tanto carinho na verdade que eu recebo você é exigente assim analisar um homem assim só análise de um homem que você acha na verdade eu não era mas me tornei eu acho com o passar do tempo selecionar melhor é isso é tipo isso porque assim na verdade você toma umas certas as características desse homem pra você seu príncipe encantado como seria esse príncipe encantado pode estar assistindo aí e saber que ele tem as características daquela pessoa que faz só cada metade não na verdade assim característica física até que eu não sou muito exigente na verdade eu me preocupo mais até com o caráter da pessoa sabe o quanto ela se ela se posiciona pra ter uma reciprocidade né porque tem muitas palavras mas tem um gostinho sempre tem no fundo moreno caligo branquelo loiro olho azul você tem olho claro mas tem o contrário já fiquei sabendo se é louro mulher de olho claro não gosta de homem de olho claro não na verdade eu gosto muito de sorriso o sorriso sempre me cativa tá vendo aí vamos procurar os dentistas aí robson vamos procurar robson aí nilton procurar viu não vem com o dente polo ir pra cá não que não vai não não adianta ser bonita olho azul e ter aquela cara sem atacante não uma coisa que você gosta muito você deve gostar que você gosta desse mundo fitness aí de academia a gente vê a conversa história se faz uma dieta pesada a gente vê seu café lá todo bonitinho arrumadinho na verdade eu sempre gostei de me alimentar bem mas chegou um período em que eu sabe fio pra na jaca fio pra desleixar totalmente normal todo mundo começou a desleixar o que aconteceu comigo como eu já estava ficando assim com a certa idade daí eu comecei a ficar muito dodói muito doente assim daí eu eu entendi que era hora de ir exercitar e fazer uma dieta legal e isso foi extremamente importante porque de fato veio um resultado muito positivo pra mim eu a partir do momento que eu mudei a minha alimentação e que eu comecei a exercitar eu praticamente fiquei dois anos sem ter nenhuma gripe sequer isso foi bastante importante pra mim Rick Treanor sabe disso nosso personal aí procuro profissional da área pra lhe acompanhar agora sim eu fiz uma dieta restritiva e tal me segurei bastante perdi 18 quilos num período de 6 meses fiquei bem magrinha bem chutinha mas daí eu achei que não não é bom não eu tentei secar também eu perdi 10 quilos eu tô acabado de ter hoje eu tô com uma barriga grande fiz uma dieta de 3 meses botar um pouco um lá fitness tira arrependido no uso mas eu tinha arrependido a cara aquela secada a cara murcha demais só querendo voltar pra mim meus 5 quilos de novo é isso daí eu peguei e fiz isso na verdade eu dei uma galadinha achei que foi melhor e concentra na academia assim ou quando passa aquele galã aquele aquele novinho com músculo com a renda de bíceps aquela balançada no coração você perde a concentração quando a gente tá na esteira claro né que se passa algum gatinho lá embaixo a gente dá uma olhadinha manda um posto de gasolina enfim que ninguém é de ferro né claro mas assim no geral eu procuro me focar na academia eu sou extremamente focada chego pra malhar e malho forte treino forte é realmente uma hora de academia é mais ou menos isso todos os dias ou passa ou fica passeando na academia não de pau ou deus é porque realmente quando tá passeando tá fuxicando é assim que não é passeando é fuxicando é no celular tem que cortar esse wi-fi da academia não sei pra que tem um wi-fi na academia até hoje eu não entendo porque coloca um wi-fi na academia não sei pra gente não mas na verdade não levo não o celular não levo não o celular não mas é bom pra tirar uma foto tem aquela foto tem aquela fotozinha você tem que contar ela é ó rainha do stories tem que mostrar o dia a dia o diário diz isso agora eu adoro fazer isso sabe fazer stories pra mim ele é extremamente importante não porque não porque eu ganho até hoje eu não ganhei bem uma agulha não ganho nada nada com isso mas assim que carinho é mas é isso carinho das pessoas e saber que eu tô no local assim chega alguém e fala nossa eu te procuro no stories quando você não aparece eu vou lá ver cadê você e isso é isso também eu sinto bom demais e sacia dá uma preenchida um pedacinho com vazio que a gente tem gratificante demais e fora poxa alguém falar assim que conseguiu fazer uma dieta que me segue que comprou algo que eu realmente ficava comendo você é a gente influencia você influencia é você é a digital influencia já é claro que muita gente tá ali acompanhando influenciando então você acorda é a hora de deitar eu sei que você ama demais você dá um cachorrinho lá como não dá aquele cachorrinho mesmo é Spike é Spike 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 na verdade é um cachorro que todos da casa se encantou com ele ele é o amor da casa mas só que é é sem adestramento nenhum é normal faz xixi em qualquer lugar mas eu trouxe já de Salvador contigo ou foi daqui mesmo? eu comprei em Conquista em Vitória da Conquista trouxe no colo pequenininho enfim é um amor louco ele ele vai comigo olha o Spike muita gente quer estar no lugar de Spike que eu sei que de caralho você quer ficar no lugar de Spike sabe o que é interessante? que eu havia ouvido esse nome Spike muitas vezes e e quando eu estava trazendo no carro a gente estava eu meu esposo meu filho e a gente perguntou para o outro não é que mais que o nome colocamos no cachorrinho daí alguém deu uma ideia lá alguém quis aí meu esposo falou Spike nossa que nome lindo foi na hora foi ele que escondeu é um nome forte estrada o nome pá e hoje é o cadão da casa o nome já é guerreiro o cachorro já é artista alô hoje vou estar aqui manda pergunta a gente as perguntas já ficam aqui ao vivo gente de casa mande pergunta quem não manda direto a oportunidade é agora é galera pode mandar eu estou aqui olha o vô aqui perguntando se você quer saber se você faz a dieta do ovo é na verdade eu adoro ovo todo mundo na academia meu deus do céu o caço batata doce ovo cozido ovo colchê ovo frito no óleo de coco adoro ovo todo jeito quer ver eu gostar mesmo é de mão e de oca adoro como estou praticamente muito ardente a moidade do raiz a moidade do raiz aí ó adoro falou doutor de hoje pensou diretamente lá de algum lugar da américa do sul peru bolívia ele está por aí eu acho que é peru chile ele está por aí ele está onde de pessoa você é religiosa uma pessoa religiosa sinceramente a religião é assim eu diria assim que eu sou crente em deus demais a religião católica é apenas o meu instrumento assim eu fui batizada na religião católica eu casei na igreja enfim eu sigo a religião mas a minha a minha força mesmo eu vou direto lá no pai é igual a ele é isso a mulher a gente tem que montar uma religião então a igreja aí porque também pra mim é só assim só é deus e jesus o intercessor entre deus e os homens jesus e cristo o homem não tem outro intercessor é verdade pra mim pra mim ele faz uma diferença incrível eu também vou direto eu vou direto logo no pai eu só preciso intercessor é que a gente fica dando volta rezando é fazendo penitência é fazendo promessa quieta gente não perde tempo não Deus sair só falar com jesus que vai direto no telefone é o telefone pra chegar até deus na verdade é viu gente falar direto com deus é imprescindível eu sei de mim que enfim eu vivo aí com a minha mãe mudei minha vida totalmente mas deus ele tem sido a minha o meu sustentável é todos nós é verdade ele me segura segura na minha mão olha aí política arma produção não briga com guila não briga com guila na produção da guila vai pegar ar e política não política política na verdade assim eu acho bem bacana eu no instagram tenho a oportunidade de acompanhar políticos eu gosto de políticos éticos políticos que fazem alguma coisa pelo pelo país pelo estado pelo senhor enfim então eu admiro por exemplo agora admiro muito o governador de São Paulo trabalha excelente trabalha demais o governador o prefeito de Salvador nossa de parabéns são pessoas assim exemplares entendeu Semi Neto Semi Neto excelente futuro governador da Bahia aí estou sentindo que ele vai vir para presidente eu cheguei em Salvador em janeiro e fiquei impressionada com a qualidade da cidade mudou mudou a Semi Neto só trabalha está uma disputa do governador com o prefeito porque Rui Costa briga de um lado a Semi Neto briga de outro a faca obra é dele quem ganha a gente o Salvador está ganhando cidade extremamente organizada organizou parabéns a organização e a administração do Salvador tem um joguinho que a gente faz em entrevista que pergunta eu falo uma palavra só você responde uma palavra só também tá legal vamos falar é divinamente você fala não tem tempo de pensar tá bom vamos pensar então vamos paixão delícia amor necessário falsidade insuportável novinho a gente a gente gosta política necessária necessária poroa coroa no sentido mulher homem no sentido coroa mais ou menos quanto mais eu não ouviu academia academia no momento pra mim imprescindível ela ama academia na verdade é necessário necessário bom lazer bom pra mente coisa pra tudo nossa e também você se sente bem eu antes ia numa loja e tava obesa e nada dava em mim nossa quando o manequino dá em você na loja legal que tem aqui na loja de grife eu gosto de roupa elaborada é uma roupa legal e isso queria perguntar com você essa vaidade isso aí você é compulsiva por roupa ser uma pistola de gás não 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 sou na verdade eu sou assim eu tenho bastante roupa de qualidade eu gosto de roupa boa mas eu tô sempre variando eu repito o look eu não roupa nova é porque homem é assim roupa nova pra homem eu uso duas três vezes fiquei sabendo que mulher roupa nova a mulher se usar uma vez a maioria a segunda vez já é nova mais é verdade mas no meu caso eu sempre aproveito eu uso uma estratégia tipo assim eu já mudo o look com a parte de cima ou de baixo mas eu repito não tenho problema com isso agora é preciso que seja boa a roupa tem que ser boa vamos para nossas perguntas filosóficas agora perguntas diferenciadas na verdade eu não sou muito boa de filosofia não é as perguntas que nossa produção faz aí que nem filosófica não é é mais ou menos uma coisa se todo homem é igual porque a mulher escolhe tanto essa escura pesada mas na verdade essa história de que o homem é igual ela não é verídica totalmente não, não, não não, não é não tem homens ainda que você molda na verdade quem molda o homem é a mulher verdade quem molda o homem é a mulher na minha opinião isso é bíblico a mulher anda lá do homem a mulher que faz o homem vai depender a sua companheira que vai fazer você agora você pegar a companheira também cabeça fraca aí agora você vai bago abaixo você fale você quebra quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha é a que está escrevendo a pesada eu responderei a galinha é porque eu também eu tenho Instagram a galinha Deus colocou os casais no mundo então a galinha vem primeiro é foi isso que sim para tecer a nossa nossa pergunta quebra a cabeça pois não manda aí porque se a laranja laranja se a laranja é a cor laranja por que o limão não poderia chamar o nome verde é uma coisa estranha é uma coisa estranha isso aí que é coberta uma coisa estranha é na verdade é é coisa do homem deixa eu ver deixa eu ver já me lembro aquele bate-papo que tinha alô joice super saudáveis aí eu vou seguir com as coisas low carb para a joice joice super saudáveis é ela está nas redes sociais para o Instagram joice super saudáveis que ela vem só alimenta assim low carb américa não tem dieta um lanche da tarde diferente você está com preguiça de que ele come o lanche na rua uma coxinha tem a coxinha de batata doce ela tem ela mexe com esse ramo esse ramo ramo fitness eu adoro novidades novidades é comigo mesmo adoro fazer uma coisa nova chegar no mercado encontrar um produto novo acho super bacana e mostro também para a galera você gosta de mercado fazer compras? nossa eu só vi não pagou fazendo compras nunca vi mas mais porque o povo lá de casa é bruto o povo come essa vida de pagão é assim porque tem muita mulher que gosta de ir no mercado para acompanhar e outras gostam para passear porque sempre dá uma coisinha bonitinha andando ali no mercado também compra a lugar de paquera também no mercado vai dar um tira os botes com alguém por lá tem sempre um menino que vem brincar na hora que eu vou pegar a macaxeira ou a oipi sempre tem um brincar tem uma historinha sempre tem uma historinha você gosta da mandioca a gente pega da mandioca eu não quero deixar para o processo não está com isso ai meu Deus do céu eu senti como é que eu estou no mercado deixa eu ver aqui no meio da live o cara me liga ficou filé está bonito com esse led aí meu amigo Lucas me mandou uma coisa agora festas e festas vamos falar de festas festas agora a festa festeira festa na verdade é assim como eu fui muito presa pelo meu pai eu não vivi muito a minha adolescência então assim eu fui uma moça que aos 15 anos meu pai não permitia eu sempre saí queria ser freira coroa que ele vai descendo no convento anulando daí quando eu tive a oportunidade que eu fui para Salvador e que encontrei aquele mundo lá enfim Salvador é Salvador Salvador diferenciado o povo se solta e quando eu voltei para o livramento foi um pouco mais difícil porque de fato aqui não tem o mesmo ritmo não tem as verginhas dá para quebrar o galho é verdade mas sempre que rola aí paquejada adoro é cavalgada é comigo mesmo subo nos cavalos e agora e a festa de abaira e agora a gente vai dar cachaça festa boa festa boa hein festa boa nossa eu ouvi dizer que vai ver lambaçaia vai lambaçaia parangolé aí estouro adoro os filhos de Belmar que vai estar é os filhos de Belmar isso aí já pegou muito colar em Salvador é os filhos que vai colar um beijo então a gente tem o seu pescoço de colar já pescoço de filhos de gandes ah já já grudei já grudei já grudei na mão e aí aí já pegou o bloco todinho dos filhos de gandes em Salvador ainda bem que seu pai não tem Instagram para também aproveitou falou Adilho Adilho e filhos de gandes aí aproveitou os filhos de gandes em Salvador é Salvador e aí já dormiu na praia ah papadinho já na areia acho que isso aconteceu em Maceió lá pela praia do Guga eu acho olha aí aconteceu tá vendo ó gente muita gente livramento aqui querendo ir para a praia dormindo na praia com cronche com cronche com cronche com uma areia com uma fogueira bom demais um violão muito romântico um violão tudo de bom já fez amor no mar na praia na água intimidade intimidade adorado já tá nessa parte de intimidade assim esse mundo da academia nunca penso ter um feitiche um feitiche assim de academia com uma coisa já sonhou na verdade a Egos ela é muito voltada para a mulher para a mulher então são poucos tem poucos homens né tem muito poucos daí o antiago dá mais para pensar no assunto né lá embaixo mas em Carla aqui na Egos é porque você treina no estúdio é no estúdio é mais voltado para a mulher casada assim é não mas você desce para a academia então academia lá aí o pau quebra aí você vê agora enche os olhos aí agora fantasia na mente olha lá pensa na viagem nos ovinhos pode puxar né é agonçar o lado é tem que dizer lugar é um lugar diferente mesmo eu gosto de treinar também eu treino lá na academia Egos meu avô só estou preguiçoso ultimamente é mais um mês que eu não fiz o pé lá mas vou voltar vou voltar vou voltar e fala e fala uma coisa você tem vontade de realizar que não realizou ainda assim na sua vida sentindo aquele desejo de realizar ah na verdade assim eu não sou aquela pessoa assim muito é voltada ao materialismo assim eu sou meio gosto de viver sabe de viver a vida acho que por ter vindo da família que eu vim né e daí meu pai graças a Deus ele estruturou bastante a família então assim eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que não sou agraciada sou na parte íntima de algum lugar que nunca com aquele príncipe aquele crush algum lugar que você já está assim que sonha assim que nunca fez aquela vontade na verdade eu acho muito linda aquela fantasia de um cruzeiro alguma coisa assim do tipo gostaria de fazer com certeza eu acho tem lugares lindíssimos a Grécia é muito romântico e pra lá as Maldivas nossa Veneza Veneza lugares maravilhosos entendeu então assim nossa seria um sonho não é é um lugar inusitado uma relação assim que você estava conheceu aquela pessoa na balada assim que você fala me leva para aquele lugar é um lugar na mesma no fundo no fundo tem não é no fundo tem aquela fantasia assim nunca fui naquele lugar que tinha aquele desejo ir naquele lugar é um lugar você está em Salvador pode ser em Salvador você está em São Paulo onde livramento é na verdade eu sou muito criativa é na hora vem a graça ela cria na hora é a criatividade que é a do Maria é o que tiver na mente assim errar meu Deus tem certeza uai tem isso aí manda alô para os seus fãs aproveitar aqui na sala do nosso tempo porque está ali assistindo galera que prazer estar aqui que lugar maravilhoso pode vir mais vezes de estar aqui presente de poder falar um pouco de mim sabe eu adoro isso adoro fazer live eu faço live isso não vai nem seguir no Instagram pede um pouco vai seguir o Céria Dourado lá segue lá para saber mais um pouco do dia a dia dela que aqui está aberto um beijo no coração de vocês adoro adoro interagir com vocês adoro postar para vocês e realmente isso daí é uma coisa que às vezes os familiares ficam questionando por que você faz isso por que você faz isso por que você compartilha tudo mas não é que eu compartilho tudo eu gosto de compartilhar o que é legal o que é bom o que é bacana eu vou sempre compartilhar ninguém vai me impedir tá mesmo é bom mas é bom demais a vida é um livro aberto de Gisele é um livro aberto a vida dela ó que a barbearia aqui a gente pensa que é masculina você coloca o cabelhão mas mulher sempre aberta aqui para beber cerveja sempre vem não mulher se você estiver assim estressada em um sábado em uma sexta-feira pode vir aí beber uma cerveja tem um grego aqui na porta aqui tem umas mesas que a noite que a gente não é fitness mas é muito gostoso vem para sair da dieta comer um churrasco grego mas é que tem um churrasco grego aqui ó a partir das seis horas tem aqui na calçada você vem comer um churrasco grego beber uma cervejinha jogar, brincar com a sinuca tem aqui aqui em espaço uma pessoa de se estressar fazer um prazer imenso você vai aqui no sofá eu agradeço eu queria só agradecer posso? pode, pode você está aberta gostaria de agradecer ao Salão Fênix que promoveu meu cabelo fez uma bela hidratação com o dono aqui dos cachos olha, Salão Fênix não é esse local do Salão Fênix é, o Salão Fênix você fica na rua do Salão Fênix aqui ele fica o Mercadão na feira reto direto ali eu sei naquela rua lá na rua da academia ou na outra rua? na rua do INSS é, do INSS direto perto do consultório você quer aquele consultório não não, não é perto do consultório é no começo do INSS ali só que a rua do INSS desce reto ali vai chegar no Salão Fênix é esse, maravilhoso lá viu, pra carolina maravilhosa adorei é, e também a Elite Fox que sempre adoro os looks de lá alô, tb nós estamos está assinando tem para assinar tb toma velho não é tb pelo menos adora eu vou exigir aí tb tô toda de Elite Fox blusa de Elite Fox calça de Elite Fox então o look completo não foi patrocinada não, vai patrocinar tb tem que dar um brinde para essa mulher olha, olha, tb tira a mão do bolso tb vai ser mão de vaca e a América realmente foi feita por mim você já sabe a América e estouro então valeu meus amigos essa foi Juscelia Dourado no nosso sofá vai vir várias vezes a gente vai convidar de novo ó, já tá dando uma hora vamos voltar com nossa segunda parte da live um beijo pra vocês fiquem com Deus eu vou aqui que voltaremos vamos voltar com nossa astrologia de volta nossa astróloga Guila astróloga pode vir para todos vocês agora as previsões para Libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixe vamos então Libra para os nativos de Libra do 23 de setembro a 22 de outubro Libra será preciso jogo de cintura para se entender com os colegas olha Libra parceria profissional ou sociedade está protegida se está saindo com alguém esse caso pode ficar sério beleza? seu número de sorte é 739101 e a cor para Libra é a cor vermelha compartilhou, Biel? você não compartilhou toda vez você compartilha certinho sem pressa sem pressa vamos lá no Brasilinho lá no Rio tamo junto vamos lá no nosso próximo chama aqui ao próximo, escorpião perigosíssimo, escorpião vai na craia vai na craia vai na craia você aí, escorpião escorpião perigosíssimo tamo junto para aqueles que nasceram de 23 de outubro a 21 de novembro a galera está pedindo repeteco aí daqui a pouco faça um esforço para se concentrar no que precisa ser feito e evite desviar sua atenção durante o trabalho com tanta coisa para fazer pode ser que a vida amorosa fique em segundo plano cuidado seu número de sorte é 472050 e a cor é branco valeu, escorpiano? cada vez da nossa hora a gente vai voltar de novo para a segunda live fica aí, espere aguarde aguarda aguarda deixa eu ver já deu tempo deu tempo, produção 10 segundos sagitário 22 de novembro a 21 de dezembro a gente vai voltar segura aqui vai dar uma hora de live a live cai para a gente voltar de novo sem impressão volta aqui voltamos 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 você que é de sagitário nativo de 22 de novembro a 21 de dezembro sagitário um astral mais leve e descontraído deve marcar essa segunda essa segunda-feira mas é melhor ter mais cautela ao cuidar da sua grana a vida a dois tem tudo para correr entre as mil maravilhas valeu, sagitário seu número de sorte 93, 75 e 84 joga no bicho e a cor dourado valeu olha a cor do luxo nosso próximo signo capricórnio terra terra capricórniano capricórnio terra signo terra signo terra capricórniano 22 de dezembro a 20 de janeiro você que é de capricórnio talvez seja preciso cuidar de algumas coisas envolvendo os parentes reserve um tempo para resolver pendências em casa tente dribar o ciúme seja com quem ama ou na qualquer conquista os números da sorte é 58 31, 94 e a cor vermelho o vermelho aquário mandar uma pergunta aqui perguntou sobre a festa de santimórdia o que aconteceu lá na festa de santimórdia a festa de santimórdia foi maravilhosa gostei muito inauguração numa grande praça lá foi inauguração na praça padroeira do distrito prefeitura está botando para lascar o trabalho não para o trabalho não para o santimórdia bombando 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 na próxima segunda mande mensagem para nossa sogra que vai responder suas dúvidas de relacionamento de amor mande suas dúvidas sobre amor relacionamento sobre qualquer tipo de coisa patrinho 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 está conseguindo um relacionamento sério o que que ele tem que fazer é mandaram falar a pergunta aqui ó para ter um relacionamento sério patrinho que coisa que você dá para patrinho Se você for com uma novinha, você tem que ter um câmara amarelo, pelo menos 5 cartões de crédito, eu acho que está bom demais, é, está bom demais. É, então resumindo, Patrício, você não vai comer ninguém, Guila quis dizer isso. Não, se for uma novinha, né, na dependência hoje, é isso aí. Então vai atrás de uma que tem, o negócio está fraco. Volta em pergunta aí, ó. Ela vai voltar, já vem a pergunta de Vú, pergunta, alô, pressão, ou diretamente do Pernambuco. Pernambuco? É, Márcio, irmão do Luiz Carlos, manda alô para ele, para Márcio, irmão do Luiz Carlos. Alô aí, Márcio, ó. Márcio, filho do Luiz Carlos. Dê um abraço Luiz Carlos lá para mim. Que graça de pé, foi esse bicho cego, hein, parceiro. Não dá uma moção, não dá pra gente pra cú, não. A live, eu não consigo entrar. Por quê? Porque a gente tem que seguir agora, a gente tem que seguir, é. Mas a gente pode nem convidar uma pessoa para entrar. Dá, mas que a pessoa segue e manda mensagem. A pessoa vai mandar mensagem para mim, porque fechado é melhor não ser da paz por causa disso. Porque tem gente que só segue por causa disso. Alô, Vú, aproveita a nossa astoga aqui, ó, mande cartas. Mande cartas da mesa, cigana. Nossa, a cigana de livramento aí, ó. Por enquanto os trabalhos lá, vai ser cobrado? Não, 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 não. Por enquanto. Então vamos para aquário. Aquário. Já é um aquário, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. De 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário. Pode ir, fala aquário. No trabalho, tente se entender melhor com os colegas. Vale a pena falar sobre suas ideias. Desde que envie pessoas, desde que envie pessoas fofoqueiras. Com quem ama. Converse para estarecer um mal entendido, mas evitar todo tipo de conversa, viu? Número de sorte, 41, 32, 77 e a cor laranja. Para você de aquário. Para você. Dá uma pergunta que vai essa do Matheus aí, ó. Dá uma pergunta aqui, deixa eu ver essa pergunta aqui. Se manda. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. A pergunta é essa aqui, ó. Bananinha tá perguntando sobre ele e Damião em São Timóteo. Ele e Damião em São Timóteo. Ele e Damião em São Timóteo. Ele trabalhou por quatro meses lá em São Timóteo. Morou lá em São Timóteo. Eu creio que rolou um relacionamento com o nome de guerra, Rebeca, né? Conhecido com o nome de guerra, Rebeca, de São Timóteo. Eu acho que eles tiveram um caso lá. Porque Bananinha morou lá por um bom tempo lá. Olha, olha. Pergunta respondida aí, ó. A pergunta é de Wesley e Matheus. Deixa eu ver quem lhes matou pergunta. Vamos voltar aqui, Wesley e Matheus. Wesley e Matheus, empregadora. Avalopa, Ismatec, Ismatec, Materiais de Construção. Carlinhos, CG Construções. CG Construções, Ismatec. As melhores casas de construções de livramento. Ó, sempre tem essa pergunta, mas eu pergunto quem é o Caradabroz. O Perverce segue essa pergunta. Não, o Caradabroz sumiu. O Caradabroz sumiu. Sumiu. Tem mais. Tem mais astrologia aí pra nós hoje? Tem. O Peixes. Vamos, você que é de Peixes. Peixes. O último decanato. 20 de fevereiro a 20 de março. Então você é nascido em Peixes. Você pode se apegar mais ao que possui. Especialmente se tiver que lidar com dinheiro. Uma promoção, um aumento, recebe ótimas energias. Você vai receber um aumento. Logo, logo aí, vai receber um aumento no que você tá fazendo aí. Atenção para não se focar o par. Os números de sorte é 60, 24 e 87 e sua cor é rosa. Valeu, Peixes. Valeu, Guila. Manda um alô aí pra galera aí. Vai voltar na segunda-feira, nossa astróloga. Guila, astróloga. Com mais previsões, com mais... Tudo sobre sua vida espiritual. Liga a luz, câmera. A luz apagou. Ei, meu Deus. Dá um flash, Guila. Dá um look aí, câmera. De cima e embaixo. Nossa, nossa astróloga. Vamos para a roda do Rural. Vem os garotinhos da Rural. Quero ver quem tá pagando isso aí, viu? Os ratos mandam a conta da festa. Vamos chamar nosso caixa aí pra fechar o caixa desses bandidos. Agora é hora do Rural. Ele tá no meio, Guila? Vem cá, Guila. Gosta do Rural também, tô ligado. Pancadeja. 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 No sofá, do sofá Guila. Que esse não vai pegar não. É. Pode dar um close. Um close. Close. É. E aí, Leo? Caon, o blocador hoje, fazendo visita. Voltei. O que rolou nessa semana em Rural? Rasgo, Bebo. Primeiramente, dar boa noite e falar que o assunto do Dia dos Pais. Ninguém deu parabéns pra Caon, né? Que Caon, a menina lá da Serra, ninguém lembrou. Feliz Dia dos Pais pra Caon. Mereça. Mereça pra Caon. Mereça pra Caon. E voltando, ontem foi dia de eliminação no Campeonato Rural. Ixi. Onde tivemos a grande eliminação do time, que pra mim é a maior torcida. Que é Monte Oliveira, né? Mas não fez sua parte, não. Não fez sua parte. Tem torcida, mas não fez sua parte. E o pessoal mandou levantar a enquete. Como o sobrinho dele dão, eu conheço muito, bom de bola. Eu vou levantar a enquete. E aí, Caon, você acha que Pascual continua ou cai fora? Cai fora. Pra mim, ele cai fora. É mesmo? Vai vazar. É tchau pra quem namora. Vai fazer igual Monte Oliveira fez ontem. Alô, Monte Oliveira. Tchau pra quem namora. Lagoa Nova e Os Patos. Os Patos foram embora por causa de meu amigo Gilmar, que é ignorante. Quis bater o pênalti, quis decidir e acabou perdendo com meu amigo Popó. Alô, Gilmar. Não é bem assim, viu, amigo? É tchau pra quem namora. Alô, Thiago. Já do meio de São Paulo aí, Thiago Delicato, Thiago Z8. Nosso amigo, Thiago Depressão. É, estourar. Continua. Paulo do Rural. Lourenço e Pernambuco. Pernambuco deu trabalho lá dentro do Lourenço. A mulherada bonita do Lourenço não faz resultado, não. É jogador que tem que jogar. Um beijo pra Cauane, que pra mim é uma das meninas mais bonitas. Não é só do Lourenço, não. Pense aí no avião. É ela. Isso aí. Lourenço tem que ficar, que é o lugar mais bonito. Lourenço é o lugar mais bonito. Fica Lourenço. Fica Lourenço. Hashtag. O povo tá perguntando como vai ser esse filhote aí de Cauã com o Guila aí. Tem que ir pra criar aí, ó. Vamos vender aí. Vamos vender aí esses filhotes aí desse casal, novo casal aí, viu. Vamos fechar. Vamos. Vamos. Continua, continua, continua. Que legal. Vamos ver, Guila. Jogadores. Ai, Priquitão. Vai, fala, fala. É. Tô voltando. Vazinha, Vazinha e Alves. Vazinha e Alves. Os Alves ganhou todas as partidas. Tava invicto. Tinha perdido só pra gente, Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz não. Fala o nome de verdade. Boi. 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 Ganhou todas as partidas. Chegou contra Vazinha. Dentro da Vazinha. Ganhou da Vazinha. Achou que tava classificado quando foi ontem no jogo de volta. Eles perderam e passou no sufoco nos pênaltis, viu. Cuidado dos Alves. Bora abrir o oi. Um abraço pra Ronaldo. Ronaldo dos Alves. Cortando aí, cortando aí, ó. Vulciclista já falou aqui. Agora que eu compro um filhote, viu. Um filhote também, né. Um filhote ele compra. Um filhote tá. Ó, gente, pra lá aqui, ó. O povo tá perguntando aqui. Puxa aqui, ó. Eu aviso pra você perguntando. Por que Paloma? Cadê Paloma Montini? Que não apareceu hoje na live. Sem compromisso. É complicado. A gente chama um convidado. Faz aquela divulgação. Divulga. E a pessoa não tem compromisso. É complicado o livramento. Tem vontade de acabar com o programa por causa disso. Quem sofre com isso. A pergunta é que foi só a segunda vez, né. Fechou o casal. Exalvo veio. Paloma também. Agora não quis vir também de novo. É. Só pode. É o casal fura a fila. Furou. É, Paloma. Sem compromisso é complicado. Já vi tudo. Cada um no seu quadrado. Então vamos lá. Continua. Quem não é visto não é lembrado. Chama esse dia. Vai. Avisar aqui pro treinador lá dos Alves. Que ele vai cair ainda na curva de Rio, viu. Curva de Rio. Curva de Rio ele espera. Pergunta aqui pra Calma aqui, ó. Quem é Rodolfo? Rodolfo. Quem é esse Rodolfo aí, Calma? Rodolfo. Rodolfo. Abraço, Rodolfo. Vamos falar também do grande jogo de domingo. Qual é? Monteiro versus Nade de Cima. Nade de Cima. Ei, o pai chegou, viu. Vai ter que me aturar. O pai chegou. Como dizia minha mãe, lá em casa a gente conversa. Lá no Monteiro foi dois a dois então. Vamos esperar o resultado, né. Um alô pra Adriana Bombom. Um abraço aí, Dri. Cê falou mesmo, mas é complicado. Não é celebridade, né.